Esta é a história do primeiro Natal. Vamos contar para vocês como tudo começou. Uma mulher muito querida foi escolhida para trazer um maravilhoso presente. Ela se chamava Maria e gostava de ir ao campo cuidar das flores. E ela tinha um noivo muito trabalhador e amável que estava sempre com ela. Seu nome era José. De repente, um anjo apareceu a Maria e disse Maria, Maria, Papai do Céu colocou um bebê dentro da sua barriga e ele será um presente para todo mundo. Maria então ficou muito surpresa. E um pouco assustada, mas confiou no que o anjo tinha dito e se alegrou com a notícia e foi correndo contar para José. Mas José não acreditou. Maria então saiu decepcionada. José então foi para a casa, tomou banho e foi dormir. Pode sentar, irmão. Foi então que em sonho apareceu um anjo e disse José, não temas receber Maria, pois o neném que está na barriga dela é mesmo o filho de Deus. José então foi ao encontro de Maria com o coração cheio de amor e gratidão dessa grande notícia. Ao encontrar Maria, se alegrou junto com ela e foi para Belém para cumprir uma lei que havia decretado. Durante a viagem falavam sobre Jesus, de como ele iria gostar do que ele iria gostar. Muitas coisas passavam pela cabeça deles, mas a gratidão a Deus por terem sido escolhidos para cuidar desse bem tão precioso era real. Quando chegaram a Belém, Maria sentiu dores. E José, muito preocupado, tenta encontrar uma hospedagem para eles ficarem. Então eles tentaram em vários lugares, porém a resposta era sempre a mesma. Não temos vagas, procurem em outro lugar. José então continuou andando, até que avistou um estábulo. E para lá foi com Maria. Deitou então Maria. E ali mesmo, Jesus nasceu. O nosso grande e maravilhoso Salvador. E na manjedoura ficou. No estábulo, os animais admiravam o nosso querido Jesus. E lá no céu, havia muita festa. Uma grande estrela apareceu no céu. E sinalizou o nascimento de Jesus. A estrela e os três reis magos, a conheceram e adoraram Jesus. Eles levaram a Jesus os melhores presentes que tinham. E adoraram o bebezinho como deveria ser. O céu estava em festa. E essa foi a história do primeiro Natal. O dia em que ganhamos o melhor presente. O rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa acredita nessa história, os anjos fazem festa no céu. Então vamos festejar. Já recebemos o melhor presente. Jesus que veio para nos salvar. Amém. 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 O Natal já começou a lutar E só a cruz não você não gostar Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal A cruz da seu dia do seu coração Vem, está chegando o Natal 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 A CIDADE NO BRASIL